Clínica Dentária e Tinga E desde que assumimos a clínica em fevereiro de 2018 Estamos trabalhando para proporcionar um melhor atendimento aos nossos pacientes Então possuímos funcionários hoje bem treinados e capacitados Possuímos nossos ambientes todos climatizados Além de agora montamos nosso laboratório próprio de prótese Inclusive aqui, doutor, é uma estrutura maravilhosa Muito obrigado, a gente vem melhorando cada dia mais Para conseguir fazer um atendimento de forma mais rápida e com melhor qualidade Desde uma simples dor de dente até um tratamento mais completo O endereço é aqui, Clínica Dentária e Tinga Com certeza, o nosso telefone é 479-9615-9363 Quer o melhor atendimento, o melhor tratamento dentário? Então vem, vem para a Clínica Dentária e Tinga Porque aqui tem profissionais e especialistas nas mais diversas áreas Para oferecer para você o melhor tratamento dentário Vem para cá! Vem para a Clínica Dentária e Tinga Vem para a Clínica Dentária e Tinga